Sejam muito bem-vindos ao canal LerHQ07. No vídeo de hoje, trago uma nova história para vocês, chamada O Reino do Apocalipse. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. Também convido a todos a assistirem as playlists do canal, onde vocês encontrarão várias histórias já narradas aqui, beleza? E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. A HQ começa com o Superman em alta velocidade, passando pelo campo e chegando em Metrópolis. Logo, ele é ovacionado por todos e ao chegar no local, ele pergunta, onde ele está? Onde está o Apocalipse? E Lois Lane fala, ele espancou o aço até, ah diabos, eles não sabem dizer se ele ainda está vivo. E vemos a imagem de um Apocalipse, com uma espécie de armadura de metal espancando o aço. E a narração nos fala, depois ele pegou o aço, as filmagens mostram um clarão de luz e eles desapareceram. E o Superman fala, então existe algo que eu posso seguir. E Lois fala, Superman, isso da primeira vez que você enfrentou o Apocalipse? E Superman a interrompe falando, não se preocupe senhorita Lane, todo mundo, eu estou de volta e eu vou vencer essa luta. Então, ele alça voo, enquanto um dos policiais fala, pega ele Superman. E vemos outro policial falando, pega ele? É sério Frank, da primeira vez que eles lutaram, o Apocalipse matou ele? E o outro policial fala, esse é o Superman Bill? Ele sabe o que está enfrentando agora, ele vai pegá-lo. E vemos Superman rastreando por onde o Apocalipse passou. Agora, do lado oposto do Sol, por entre os destroços que um dia foi a nova Krypton, flutua uma estação espacial alienígena, intangível, invisível e abandonada. Foi pra cá, que Apocalipse trouxe seus 5 cativos. E do lado de dentro, então, vemos Superboy, extremamente ferido e voando enquanto fala, Apocalipse? E ao chegar no lugar, vemos Supergirl, o Erradicador, Aço e o Super Ciborgue. E a Supergirl fala, é, nós sabemos, ele está muito perto? E Superboy fala, ele também pegou vocês? Por quanto tempo eu fiquei inconsciente? Eu acho que o despistei, esses corredores, eles parecem um... E Aço fala, parecem não, eles literalmente seguem sem fim. Meus sensores dizem que o interior desse lugar é infinito. Cada corredor se curva em si mesmo, não existe nenhuma porta. E o Erradicador fala, Apocalipse, nos atacou individualmente e nos trouxe aqui inconscientes. E o Super Ciborgue fala, é a prisão perfeita. Ratos confinados, com o gato, mesmo que leve décadas, ele eventualmente irá nos matar. Aqueles de vocês que precisam de comida e água, muito mais rápido. A finalidade disso tudo é tentadora. Então, Curioso Superboy fala, é? Então que tal você ser voluntário para encontrá-lo? E o Super Ciborgue fala, é o que eu pretendo e trazer a todos vocês a alegria desse final também. E o Superboy fala, por que ele colocou você aqui com a gente afinal? E Aço fala, eu tenho uma teoria quanto a isso. Ele está aqui para acrescentar o caos, nos impedir de trabalharmos em conjunto. E a Supergirl fala, que significa que deve ter alguma coisa que podemos fazer. Então, Superboy fala, então o Apocalipse usou telecinese tátil. Quando atacou vocês, aquilo me pegou totalmente de surpresa. E Aço fala, interessante, ele agora parece capaz de alterar seus poderes para se adaptar ao oponente. Ele pode replicar a minha armadura. E Supergirl fala, ele fez uma ótima personificação do Superman Ciborgue também. E Aço responde, o fato é, todos nós usamos um S no peito, que estamos sendo distraídos. Parece sugerir. E Superman fala, algo se aproxima. Então, vemos um enorme Apocalipse aparecendo no local. E ele pula com tudo para cima dos heróis. Supergirl usa sua visão de calor contra a visão de calor do Apocalipse. Superboy começa a espancá-lo. Superman começa a bater também. Porém, Aço leva um soco do Super Ciborgue. Enquanto ele fala, que Superman também deveria estar preso aqui. Acredito que o Apocalipse nos trouxe aqui, para nos impedir de interferir num plano maior. E vemos Lex Luthor irradiado com extremo poder. Enquanto ele fala, eu obtive enorme poder. Meu alcance se estende por todo o universo. Mas prioridades primeiro, Lex. Nada de grandes exibições de poder, sabedoria, justiça, responsabilidade. Faça o que é melhor para a Terra. Então, onde ele está? Oh, ele está prestes a se juntar a seus discípulos naquela armadilha. Bem, isso não é mais do que necessário. É hora de completar o trabalho de minha vida. E vemos um portal se abrindo atrás de Superman. O sugando, enquanto Lex, extremamente poderoso, aparece na frente dele falando. Destruindo Superman. E Superman fala, Luthor? Meu Deus, o que foi que você fez? É você que está por trás do Apocalipse? E Luthor fala, estou por trás de quase tudo agora. Tenho o poder de um Deus. E é por isso que você está respirando no vácuo do espaço. De nada por falar nisso. E Superman fala, a julgar pelos padrões de constelação. Estamos em algum lugar no braço. Cárnia, Sargitário da Via Láctea. Cerca de 6.005 anos luz da Terra. Um bocado de formações estelares por aqui. Não muita civilização. E vemos Lex sorrindo. Enquanto Superman fala, e você está repleto de radiação da Zona Fantasma? O que significa... Ele usa os seus poderes para enxergar um portal. Enquanto tu fala, ali, um portal para a Zona Fantasma. E Lex fala, o que? Oh, sinto que tem alguém com quem você se importa preso ali. Mas, porém, Superman é agarrado. Enquanto Lex grita, não, você tem assuntos a tratar com seu Deus. E Superman fala, como você conseguiu esse poder? O que é isso? E Lex fala, eu me fundi com um... Bem, um dia foi uma criança, totalmente alienígena como você. Ele evoluiu na Zona Fantasma, o único de sua espécie. Seus sentidos eram empáticos. Ele sentiu que seu universo estava sendo cheio. Com os criminosos que seu povo exilou por lá, seus próprios pensamentos o feriam. E por isso, ele começou a caçar suas formas fantasma. Mas eles fugiram e se esconderam. Mas continuavam chegando. Então, ele criou as esferas de energia de anel negro. E as usou para entrar em nosso universo com a intenção de destruir toda a emoção negativa. diretamente na fonte. Eu salvei o universo desse destino. Eu roubei o imenso poder da criança da Zona para mim. E Superman fala, e a primeira coisa que você fez foi vir atrás de mim? E Luthor fala, e a primeira coisa que você fez foi me ignorar? Então, Curioso Lex fala, você ainda não é capaz de imaginar que um ser humano tornou-se superior a você no mesmo momento de meu maior triunfo. Você ainda me vê como alguém pequeno. Alguém para quem você pode dar as costas. Não, dê as costas para mim. E ele usa seu poder no Superman. Porém, isso não o fere. E Luthor fala, mas não. A justiça deve ser tranquila. E Superman fala, justiça Luthor. E vemos Superman sendo preso pela gravidade. Enquanto Luthor fala, eu não quero um debate. A gravidade pode calar sua boca e o espaço mantê-lo imóvel. Você segurou a espécie humana por tempo demais. O pai superprotetor definitivo. Um hipócrita que disse a toda uma espécie diferente que devia almejar seu tipo físico. Você me forçou a fazer muitas coisas terríveis. Mas tudo levou a esse momento. Quando a humanidade vai ter sua vingança. Você derrama lágrimas de crocodilo. Quando acha que é coisa apropriada para um herói fazer. Você sorri como nós. Franz é a testa como nós. Mas, deixe-me mostrar-lhe o que um ser humano precisa aguentar diariamente. Eu vou te mostrar como os humanos sofrem. E vemos Superman sofrendo. É quando somos levados à morte do Superman. Enquanto Lex fala, vamos começar com o dia em que você morreu. Nas mãos do Apocalipse. E vemos Lois chorando e falando. Por favor, aguente. Os paramédicos já vão chegar. Por favor. E Superman, em seus últimos suspiros, fala. Apocalipse, ele está... Ele está... Porém, ele morre. E Lex mostra toda a visão do pós-morte do Superman. Enquanto fala. Agora você pode sentir o mesmo que eles pela primeira vez. Lois sempre foi particularmente interessada em você. Sinta como ela se sentiu agora. É assim que pessoas de verdade experimentam a perda. É uma surpresa para você, não é? E Superman fala. Luthor, eu conheço a perda, Luthor. E Luthor fala. Você simula esse conhecimento. Você não é humano. Só se parece conosco. Vamos tentar... Então. Ele mostra o passado do Superman. Enquanto seus pais tentam salvá-lo. E Lex fala. A destruição de Krypton. Estes são seus pais alienígenas, estou certo? Você pode entender o que eles estão dizendo? Quanto à frieza deles. Com o estranho mandar seus esporos para o espaço. É isso que faz você achar que simpatiza com refugiados e vítimas de desastres na Terra. Porque você continua tentando suprir as pequenas necessidades deles. Ao invés de mudar o mundo. Mas realmente. Isso é muito diferente. E vemos Joréu falando. Não, não. Eles deixaram chegar a isso. Nós todos podíamos ter escapado. Todos nós. Meu filho. Ah, meu filho. E a mãe de Clark fala. Só temos alguns segundos. Nós vamos morrer. Ele não precisa. E Superman furioso fala. Lútor. Você não sabe. Lútor. E ele vê. Seus pais morrerem na explosão. E vemos Superman segurando o braço de Krys. Enquanto Lex fala. Ah, sim. Aqui está. O mais próximo do que você já teve de um filho. Seguir totalmente seu exemplo. Sacrificando-se para salvar a Terra. E vemos o General Zod falando. Você não sabe os outros horrores. Que se escondem nos fragmentos das ondas fantasma, Kal-El. E Lex fala. Eu queria ter ouvido isso naquela oportunidade. Terei me dado pistas sobre este assunto bem mais cedo. Mas eu estava ocupado salvando o mundo. E Superman fala. Não. Não me faça ver isso de novo, Lútor. E Lex fala. Me perguntavam quando as emoções humanas experimentamos a cada dia começariam a afetar você. Posso fazer isso para sempre. Imagino. Quando você irá quebrar. Lá vai. Seu pequeno refugiado. E vemos Krys. Se sacrificando e falando. Para o alto e avante. Enquanto Superman grita. Krys! Krys! Logo após. Vemos uma explosão. Agora. Vemos Superman completamente abalado. Enquanto Lex fala. Ah. Lá vai Nova Krypton. Todos aqueles alienígenas. Tentando interagir com pessoas e falhando. E tudo agora termina em desastre. Novamente. Está sentindo agora? Ou está só nobremente fingindo? Então. Superman furioso fala. Você acha que eu não tenho sentimentos como você, Lútor? Se estou em seu poder. Para sempre. Você eventualmente vai descobrir. Olhe na minha mente. E veja o que me causa maior dor. Veja o que a perda significa para mim. E Lútor fala. Deve ser algo espetacularmente cósmico. Sem dúvida. A morte de... E ele fica surpreso ao terminar falando. Porém. Vemos a cena. Superman abraçando sua mãe. E o seu pai morto ao chão. Enquanto ele se desespera e fala. Pai. E Lútor furioso fala. Espere. Esses são... Eu os conheço. Esses são o senhor e senhora quente. Os pais de Clark Kent. Você está chamando ele de pai? Isso significa que... E ele para um minuto. Enquanto fala. Você é Clark Kent. E Clark fala. Está vendo, Lex? Somos mais parecidos do que você pensa. E furioso, Lex fala. Parecidos? Você esteve zombando de mim. Bem na minha cara. Todos esses anos. E ainda diz... Eu agora tenho o poder de salvá-lo. Percebe isso? Eu posso voltar no tempo. Mas não vou fazer. Eu fiquei feliz em me livrar do que se passava por pai para mim. Mas você... Você tinha eles? Você não é humano. Você não merece ser Clark Kent. Eu vou puni-lo. Com cada grama de dor, humilhação e remorso. De uma vida humana inteira. Está me entendendo? Eu nunca vou parar. E Superman olha para ele extremamente triste. Enquanto o lutor fala. E o que é preciso para quebrar você? Por que você não quebra? E ele vai. Até sua mãe falando. Por causa deles. Eles me criaram. Para que depois eu pudesse fazer a mim mesmo. E eles criaram Clark Kent. Clark Kent é o Superman. Faça o pior que puder, lutor. Faça eternamente. Eu não vou quebrar. E lutor começa a se desequilibrar. Enquanto ataca Superman. E ele apaga. Enquanto lutor fala. Eu pretendia desintegrá-lo. Porque ele não está morto. E ele escuta alguém falar. Lutor. E vemos. Um corpo androide de Lois. Enquanto o Lex fala. Lois. Como você está? Oh. É você sim, o cérebro. Falando através dela. E cérebro fala. Sim, sou eu. Ou melhor. Uma projeção de minha consciência. Usando. Bem. Agora isso não vem ao caso. Eu gostaria de ter fugido, lutor. Mas não posso. Ainda estou conectado mentalmente. A essa coisa que você se tornou. Então. Pelo bem de nós dois. Temos que alertá-lo. A criança da zona. Despertou. Sua consciência. Ainda está no controle das formas fundidas. Mas ele está lutando contra você. Limitando seu poder. O poder dele é infinito. Aterrorador. E lutor fala. Mas se eu ainda estou no comando. Ele não pode usá-lo contra mim. E eu preciso desse poder infinito. E ele usa o seu poder. Enquanto fala. E eu preciso desse poder infinito. Eu preciso dele. Para finalmente destruir Superman. Por isso. Pretendo tomá-lo dele. Agora. De volta aos super-heróis presos. E o erradicador fala. Deixamos Apocalipse. E o ciborgue para trás. E Supergirl fala. Apocalipse estava bloqueando minha visão de calor de alguma maneira lá atrás. Mas ele parece não estar mais adaptado aos poderes de vocês. E Aço fala. Ele parece capaz de alterar seus poderes para cada um de nós. Talvez. Talvez ele só possa adaptar um de nós de cada vez. E Supergirl fala. E isso não seria... Então. Vemos Apocalipse. Quase atingindo eles. Enquanto se esquivam. O erradicador fala. Essas são as minhas rajadas de energia. Como ele está fazendo isso? E Superboy fala. Ei pessoal. E vemos Super Ciborgue chegando. Enquanto Superboy fala. Olha só quem voltou. Super Ciborgue. Agarra a garganta do Superboy. E Aço fala. Aquele corredor. Meus sensores dizem. Que eles podem nos levar a vastas distâncias. E uma queda sem fim. E Supergirl fala. Tudo bem. Se não se pode vencê-los. E ela voa com tudo. Para cima do Apocalipse. Dando um tremendo soco nele. O jogando longe. Enquanto fala. Jogue eles longe. E Superboy fala. Eles deram um jeito no problema maior Ciborgue. Agora é sua vez. E o Super Ciborgue fala. Eu acho que não. Em minhas explorações dessa estação. Eu acabo de descobrir. Algo assustador. Que vocês ainda não perceberam. E vemos. Apocalipse voltando. Furioso. Enquanto o Erradicador fala. O que? O Apocalipse já voltou? E Supergirl fala. Sem fim você disse. E Aço fala. Eu disse. Pode ser. Nos confins do espaço. Vemos Luthor. Lutando contra outra forma extremamente poderosa. Enquanto a criatura fala. Aprendi sua linguagem. Não posso impedi-lo de tomar o meu poder. Vim pra cá. Para por fim a dor. Para por fim. A emoção negativa. Mas é mais complexo aqui. Eu posso mudar a natureza do meu poder. Quando você o tiver. Você poderia fazer como eu faria. Você pode fazer como eu agora faria. Então. Vemos ele atacando Lex. E o corpo de Lex muda. Enquanto a criança. Fala através de Lex. Oh. O poder infinito. É meu. E nesse instante. O universo muda. Agora. Numa encosta. Nevada da Austrália. É quando vemos um homem. Que acabou de se acidentar. Ele quebrou o pescoço. E vários ossos. Porém. Ele não morreu. E a morte fala. Está acontecendo. Como eu vi quando olhei pro futuro de Lex. E o homem deitado no gelo fala. Desculpe. O que foi isso? E a morte fala. Uma onda de felicidade se espalhou. Instantaneamente pelo universo. E o homem pergunta. Eu pensei que estava me sentindo feliz mesmo. Eu vou ficar bem? E morte fala. Por enquanto. Claro. A entropia foi bloqueada. Era o que a criança da zona queria. Acabar com tudo negativo. E sorrindo. Ela se deita do lado do homem. É quando vemos seu pescoço quebrado. E morte fala. Então eu consegui a minha primeira folga. Em todos os tempos. Por um tempinho. E o homem sorrindo fala. Uau. Isso é ótimo. Quem é você falando nisso? E em outro local. Em seu castelo. O imortal. Vandal Savage. E vemos ele sorrindo e falando. Felicidade absoluta. Para mim. Para todos os demais. E vemos. Os lanternas vermelhos. Todos muito felizes. E a narração nos fala. A profecia se cumpriu. Felicidade universal. E vemos Batman sorrindo. Enquanto a narração nos fala. Felicidade nunca sentida. Felicidade eterna. Tem que ser fugaz. E vemos Grody falando. Estou doente. E em outro local. Vemos Brian aqui. E ele fala. Oh. Belo. E terrível. Agora. De volta a Lex. Vemos ele extremamente poderoso. E sorrindo. Enquanto fala. Eu posso fazer tudo. E Superman fala. Sim Lex. Eu posso sentir a felicidade universal. Que você está irradiando. Como o que você sabe. É o meu respeito agora. Com o que você é agora. As coisas tem que mudar. Não tem? Você pode fazer todos felizes agora. Para sempre. Use esse sentimento de bem estar. Para expor os problemas subjacentes do universo. Seja o herói que você sempre foi capaz de ser. E a Android fala. Escute o Luthor. Se quiser manter esse poder infinito. Ter capaz de melhorar as coisas. Para todos nós. Você não pode usá-lo. Para fazer qualquer coisa negativa. A criança da zona. Garantiu isso. Com seu último fôlego. Você não pode usá-lo. Para só. Por exemplo. Destruir o Superman. Você não está pensando em fazer isso. E Lex fica em silêncio. E fala. Então. Eu posso fazer qualquer coisa. Ter qualquer coisa. Obter qualquer coisa. Mas apenas se eu deixar. Meu maior inimigo vivo. E totalmente feliz. E a Android fala. Isso. Em resumo. E ele fica um minuto em silêncio. Enquanto Superman fala. Lex. Você consegue sentir isso? Sentir todo o bem que pode realizar? Só precisa deixar o passado de lado. Lex. Começa a se enfurecer. E fala. Meu maior inimigo. Que tem me feito de tolo. Todos esses anos. Que mesmo agora está me dando um sermão. Me dizendo o que eu devo fazer. E Superman fala. Me desculpe. Me desculpe por tudo. Por tudo mesmo. Isso é importante demais para... E Lex fala. Silêncio. E novamente. Ele fica em silêncio. Ele se volta para Superman. E o atinge com seu poder. Enquanto grita. Não. E vemos que Superman foi atirado longe. Enquanto Lex fala. Ainda assim ele não está morto. Ainda não acabou. Por quê? E Android fala. Porque o poder infinito. O deixou no instante que você tomou sua decisão. E digo mais. Eu estou livre agora. Por isso. Vou deixá-lo com sua... Tragédia. Lex. O que? Então. Lex dá um tapa nela. Enquanto fala. Afaste-se de mim. E Superman fala. Então. Quanto mais você tenta me destruir. Mais poder você perde. Então vamos lá Lex. Isso é o melhor que você pode fazer. O quão difícil deve ser matar Clark Kent. E Lex fala. Pare de tentar. Me provocar. E usa o seu poder. Atirando em Superman. Porém. Superman voa com tudo. E dá um tremendo soco em Lex. Novamente. Ele voa em alta velocidade. Mas Lex. Joga nele. Um meteorito gigantesco. Destruindo o mesmo no corpo do Superman. E o atinge pelas costas. Com rajadas ópticas. Ele continua atingindo Superman. Enquanto grita. Lute. Lute contra mim. E ele vai usando seus poderes. Superman. Aguenta tudo. Sem revidar. E Lex fala. Eu sou seu igual. Digo. Seu superior. Dá um tremendo soco em Superman. E ele dá outro soco em Superman. Enquanto fala. Me enfrente. Maldito seja. Mesmo que eu perca esse poder. Se puder usar os últimos vestígios dele. Para te destruir. Ainda vai ter valido a pena. E ele continua socando Superman. Porém. Superman fala. Quando você vai entender Luthor. Essa sua maneira de agir. O modo como você faz as coisas. Nunca vai funcionar. Esse vazio. Torna até o seu sucesso sem valor. Você teve a chance de ser bom. De curar a si mesmo. Juntamente com o universo. De encontrar seus próprios. Mãe e pai quentes. Mas você não tem a coragem de mudar. Lex. Fica furioso e grita. Agora. Em outro lugar. Vemos os Supers. Sendo atacados. E a Supergirl fala. Ei Ciborg. Pense bem. Talvez nós sejamos esmagados. Pela enorme angústia. Da futilidade de tudo. Se você realmente me mostrasse. O que encontrou. E o Super Ciborg. É o que estou fazendo. Eu acredito que aquilo que estou prestes a mostrar a vocês. Tornará nossa situação. Bastante clara. E mostra. A luta entre Superman e Lex. Enquanto Lex. Começa a diminuir. De tamanho. Perdendo seus poderes. E fala. Não. Superman. Começa a socá-lo com força. Enquanto Lex grita. E fala. O poder. Ele. Ele se foi. E o poder. Deixa totalmente seu corpo. E Lex fala. O que você fez? Eu tinha. Eu não consigo me lembrar. Não consigo me lembrar. Do que eu tinha. Preciso me lembrar. Eu perdi alguma coisa. Onde estou? Por favor. E sou eu. E de longe. Escutamos. Uma enorme gargalhada. No asilo Arkham. Vemos Coringa. E ele fala. Oh. Essa é minha ideia de felicidade. Eu disse a ele. Para fazer a escolha certa. Ele fez. Luthor fez a maior piada doentia com o universo. E com ele mesmo. E continua gargalhando. E de volta ao homem que se acidentou. Vemos morte falando. Essa não durou muito. Não que eu esperasse que duraria. Oh bem. Tem descanso para os perpétuos. Certo? Então. Oi? E de volta a Lex. Ele sorri e fala. Ha. Ha. Seus pequenos acólitos. Ainda em perigo. E Superman fala. Perigo? O que? E Lex fala. Presos. As ruínas do seu mundo. E Superman pergunta. Meu? É claro. Você estava mesmo por trás dos ataques do apocalipse. E Lex fala. Isca. Ah. Tão pequeno agora. Tão infeliz. Eu tinha tudo. E ele é absorvido por um buraco negro. Enquanto Superman tenta voar até ele e fala. Lex. Atrás de você. E Lex fala. Eu tinha tudo. E Superman grita. Luthor. Vários buracos negros começam a sumir junto com Lex. E Superman pensa. As ruínas do meu mundo? Ele deveria estar se referindo aos destroços de Nova Krypton. E ele vai até Android. Enquanto fala. Quem quer que você seja. Estou a caminho do sistema solar da Terra. Vou pegar a nave espacial de Luthor. Antes que o ar te esgote. Você quer? E Android fala. Não. Lex me descartou simplesmente. Depois de tudo. Mas. Poxa. Estou finalmente livre. Quero trilhar meu próprio caminho. Ou meu próprio rosto. E eu sei. Onde eu quero estar. E a narração nos fala. É invisível por todos. Um resto de algo. No universo novo pra ele. Também procura seu caminho. Um resto. Que pode algum dia crescer. Mais tarde. No sistema solar da Terra. Do lado oposto do sol. E vemos Superman pensando. Luthor. Queria que eu encontrasse isso. Uma armadilha. Pros meus amigos. E ele não os libertou. Mesmo depois de obter um poder infinito. Mesmo depois de acreditar. Que tinha vencido. Ali. Eles são. Aqueles são. Os nanobitas de aço. Os que ele estava trabalhando. Pra conter o apocalipse. Ele deve ter marcado o apocalipse com ele. Deliberadamente. Durante a luta. Eles devem me levar. Hã? E vemos uma enorme nave. Aparecendo acima dele. Enquanto Superman pensa. Acabo de passar por uma zona de camuflagem. E ele voa até a nave. Enquanto pensa. Tem um evento de horizonte dentro dela. Num universo privado. Luthor estava apostando. Em que eu o seguisse. Me prendendo aí dentro. Então. Vou ter que dar um salto de fé. Apostar que poderia descobrir algo. Que Luthor não sabia. E ele voa com tudo. Enquanto fala. Vou arriscar. E sai arrebentando tudo. Enquanto entra no local. Ao entrar. Ele simplesmente cai. E escuta alguém falar. Como isso é possível? E Superman fala. O que é isso? O que está havendo aqui? E Superboy fala. Oh. Você nos achou? E Superman fala. Não sei John. Mas agora. Me conte o que. Iaço fala. E tem algum jeito de sair? Me diga. E o Super Ciborgue fala. Pode perguntar Superman. Foi para ver isso. Que eu os trouxe aqui. Então. Nos é mostrado. O Apocalipse. Completamente preso. E Superman fala. Apocalipse de novo? Iaço fala. Mas nós. O estávamos enfrentando. Dois minutos atrás. Como ele acabou assim? E o Super Ciborgue fala. Não é óbvio? Cada um de vocês. Pensou que tinha sido emboscado. Por Apocalipse. Porque ele era a mais terrível ameaça que conheciam. Mas é muito melhor do que isso. E Superman fala. Melhor? Do que você está falando? Essa é uma armadilha de luto. Ele deve ter obtido acesso. Ao corpo de Apocalipse. Quando trabalhava para o General Lennon. E o Super Ciborgue fala. Então. Não. Isso não foi tudo que ele obteve. E eles escutam um enorme rosnar. Enquanto o Super Ciborgue se prepara e fala. Ele parece ter dado início ao... Reino dos Apocalipses. E vemos vários Apocalipses. Agora. Vemos três Apocalipses chegando até os heróis. Enquanto o Super Ciborgue fala. Apocalipse. O arauto de nossa destruição finalmente chegou. E Superman fala. Mas três deles? Certo. Não temos tempo. Superman vai até o Super Ciborgue. E arranca o seu núcleo. Enquanto fala. Para essas bobagens do Ciborgue agora. Vou colocar seu núcleo central de volta. Depois de termos vencido aqui. Provavelmente... E o Super Ciborgue fala. Mas... Mas... E ele cai no chão. Enquanto os Apocalipses partem para cima do Superman. E Aso grita. Superman. Recue. Enquanto se protege. Superman. Vai até os heróis. E Aso fala. Eu deduzi que Luthor teria projetado o original. Ele não apenas encontrou essa nave alienígena. Como também acrescentou algumas outras coisas. E Superman fala. Bom trabalho. Mas eles só vão levar alguns segundos para atravessar aquele campo de força. Eu vi o desenho desse universo em miniatura. Do lado de fora. Peguem o Apocalipse. E me sigam. Enquanto ele abre uma brecha na nave. E eles saem voando dali. Enquanto Super Boy e Super Girl carregam o Apocalipse. E Superman fala. Tem o que parece ser uma sala de comando escondida mais adiante. No caminho para cá. Dei uma boa olhada nela. Com minha visão de raio X. E Super Boy fala. Por que estamos trazendo o Apocalipse? E Superman fala. Que ao que parece. Os outros foram clonados a partir dele. Podemos aprender alguma coisa. Não podemos fugir para sempre. Não existe defesa alguma que eles não possam superar. Se os enfrentarmos. Não temos como vencer. Então vamos precisar de qualquer vantagem. Por menor que seja. E a esperança. É quando vemos um ser monstruoso. Os observando. Enquanto fala. Preciso. E ele ativa os motores. Enquanto fala. Então. Antes deles chegarem aqui. Ativar os motores. Informacionais. E vemos. Aquela enorme nave. Sendo ativada os motores. Enquanto parte com tudo dali. E a narração daquele monstro nos fala. E acelerar para a velocidade máxima. Os heróis. Chegam em outro local. E Super Girl fala. Essa não foi a única razão. Para você mandar a gente trazer o Apocalipse. Não é Cal? E ela abraça seu primo. Enquanto fala. Mesmo sendo a coisa que te matou. Você ficou preocupado. Que os outros Apocalipses. O ferissem. E Superman sorrindo fala. Ah. O que eu posso dizer? Você me pegou. E cara fala. Ei ei. Talvez eu não devesse ter jogado um deles. Um daqueles túneis sem fim. Aquele Apocalipse não voltou. Se você memorizou um mapa desse lugar. Podemos encontrar aquele túnel de novo. E Superman fala. Bom. Então temos uma arma. Embora não saibamos se é. Só uma solução a longo prazo. Mas. Não temos uma saída. Ainda não. Eu entrei do jeito difícil. Mas precisaria 10 vezes mais força bruta. Para sair. Talvez alguma coisa aqui. Como os Apocalipse. Se deslocam. E vemos Aço. Examinando. O pulso do Apocalipse desacordado. E Aço fala. Ainda tem atividade cerebral nele. E Superman fala. Sim. Foi o que eu pensei. E Aço complementa. E está aumentando. E cara. Fala olhando para Superboy. Oh. Eu não quero ouvir isso. Não mesmo. E Superboy sorrindo fala. Ei. Se lutou contra um Apocalipse. Lutou contra todos. E Aço complementa. E Aço complementa. Infinitesimalmente lento. Enquanto mostra. A atividade cerebral de Apocalipse. Para Superman. E Aço complementa. Mas a mente dele. Irá reativar. Cedo ou tarde. E Superman fala. Bem. Vamos ter que apenas aceitar isso. Por enquanto. E Erradicador fala. Kaleo. Enquanto mostra. Umas inscrições. Alienígenas. E ele fala. Isso parece ser uma linguagem. Mas não estou conseguindo processá-la. Se pudermos começar a traduzi-la. E Superman fala. Sim. Isso é parte do nosso plano a longo prazo. Nunca teremos muito tempo. Antes dos Apocalipses nos acharem. Sempre teremos que agir rápido. Mas. Se os mantivermos. Nos perseguindo. Pelo menos. O trabalho que deixamos para trás. Não será perturbado. É quando eles escutam. Uma enorme explosão. E vemos. O núcleo do ciborgue. Tentando se unir a nave. Enquanto Superman voa até ele e fala. O núcleo do ciborgue. Ele ainda está tentando. Porém. Eles não tem tempo para nada. E os três Apocalipses. Chegam até eles. Enquanto os dois deles. Os atacam com visão de calor. E o Erradicador fala. Nos destruir? Superman. Dá um tremendo soco em um dos Apocalipses. E ele pensa. Essas coisas. Pelo menos aqui. Eles ameaçam apenas. Alguns de meus amigos. Talvez devêssemos tentar prendê-los aqui para sempre. Não importando o que acontecesse conosco. E vemos. Um dos Apocalipses. Tentando atingir. Superman. Com a visão de calor. Superman pensa. Não Carl. Essa conversa é derrotista. É só o último recurso. Não seja um mártir. Ele dá um tremendo soco naquele Apocalipse. O jogando longe. Enquanto pensa. Nós vamos encontrar uma saída. Lois. Eu vou voltar para você. E o Erradicador fala. Nós precisamos sobreporjá-los. Como os candorianos fizeram. Juntos. Agora todos para cima dele. E todos os supers. Partes para cima. De um dos Apocalipses. Porém. Ele é muito forte. E joga todos eles longe. Enquanto grita. Agora. No comando espacial da Força Aérea dos Estados Unidos. Colorado. É quando escutamos alguém falando. Senhor. Não é um engano senhor. Temos um sinal se aproximando. Do outro lado do sol. Com desvio para o azul. Tão forte. E o seu comandante fala. Desvio para o azul. E o tenente fala. Está se aproximando. A velocidade da luz senhor. Está se dirigindo. Direto para a terra. Por favor. Entenda-se uma coisa. Com essa massa. Atingir a terra. Nessa velocidade. E o general fala. Versão curta tenente. E muito assustado. O homem fala. Senhor. Estamos aproximadamente. Dez minutos. De um evento. De extinção planetária. Agora. De volta a luta do Superman. Escutamos Superman falando. Aguente firme Erradicador. Enquanto o Erradicador. Leva um tremendo soco. De um dos apocalipses. Superman voa com tudo. Dando um tremendo pisão. Na cabeça do apocalipse. Enquanto fala. Todo mundo voando para a fenda. Acima de nós. Lembrem-se. E vemos cara. E Superboy. Lutando contra outro apocalipse. Superman. Pega aço. E sai voando dali. Enquanto os outros. Os acompanham. O Erradicador. Leva o apocalipse. Desacordado. E Superman fala. Estudantes tão atenciosos. Vão se acostumando pessoal. E aço fala. Eu peguei o ciborgue. E Superman fala. Vencer essa. Vai levar um bom tempo. Agora. Vemos um pronunciamento. Do presidente dos Estados Unidos. Na Casa Branca. E ele fala. Faltando apenas alguns minutos. Para uma catástrofe. De proporções. Inimagináveis. Nós convocamos todos os seres super poderosos da Terra. E vemos. Em vários locais. Várias pessoas assistindo pelo telão. E o presidente continua falando. Um ataque de mísseis. Só irá dividir a massa. Mas não. A fará menos letal. Ainda não conseguimos contatar a Liga da Justiça. Nem. Nenhum outro super herói. Nosso tempo limitado. Significa. Que qualquer contato desse tipo. Será agora. Uma questão de sorte. Da mensagem sendo transmitida. Tão alto. E amplamente. Quanto possível. E ele termina falando. Superman. Seu país. Precisa de você. Agora. E de volta a Superman. Vemos ele chegando. Em outro local. Enquanto o Aço fala. Aqui parece ser uma área de observação. Luthor. Só deve ter explorado. Uma pequena parte desse lugar. Típico. E Superman fala. Vejam. Se conseguem descobrir. Alguma coisa familiar. Qualquer coisa relevante. Supergirl. Vai até o painel. E vê a terra. Enquanto fala. Olha. O sistema solar. Nomes alienígenas. Para todos os planetas. Oh certo. Isso é interessante. E vemos a terra. Ficando enorme. Em segundos. E assustada. Supergirl fala. No segundo em que fiquei aqui. A terra ficou maior. E Aço fala. Dentro desse universo. Em miniatura. Não poderíamos sentir a aceleração. Nem sentiríamos se chocasse. E Superman fala. E se essa visão for precisa. Não se trata mais apenas de nós. Arranquem as fachadas. Encontrem os instrumentos. Vamos fazer. Os nossos próprios controles. Preciso que deem o melhor de vocês. E eles começam a arrancar as fachadas. Enquanto Superman fala. Ainda não encontrei nada que indique motores. Tudo o que precisamos. É um jato de manobra. Para mudar de curso. E eles escutam um barulho. Enquanto Superboy fala. Ah. Pessoal. Ali. E vemos uma criatura aparecendo na frente deles. Enquanto a criatura fala. O curso dessa estação não deve ser alterado. A terra deve ser destruída. Disso depende do futuro. Superman vai até aquela enorme criatura. E fala. Quem é você? E o monstro responde. Eu sou a morte dos apocalipses. Eu sou o Domslayer. Erradicador chega até a criatura e fala. Você é só outra coisa. Em nosso caminho. Kalel. Volte a sala de controle. E Superman fala. Não. Espere. Não sabemos o que estamos. E Domslayer fala. O que? E dá um tremendo tapa em Superman. O jogando no chão. Ele vai até o Erradicador. E segura em seus ombros. Enquanto fala. Vocês se atrevem a desprezar minha missão. E o Erradicador fala. Pessoal. Saiam daqui. Eu posso retardá-lo. Sou feito de energia. E não posso ser. E Domslayer furioso fala. Você está errado. Eu dei a mim o poder. E ele segura Erradicador pelo peito. E começa a rasgá-lo ao meio. Enquanto fala. E eu sempre tive a fúria. Erradicador. Começa a brilhar. E Domslayer rasga ele ao meio. Enquanto fala. Para matar seres muito mais poderosos que você. E Superman grita. Não. Enquanto todos assistem aquilo atônitos. Agora. Vemos Domslayer. Olhando para Superman. E Superman fala. Você o matou. Matou o Erradicador. Enquanto todos ficam atônitos. Superman parte com tudo para cima dele. Enquanto Domslayer fala. Sim. Eu. Eu receio que eu fiz de novo. Eu me deixei levar por minha fúria. E Superman fala. Justifique como quiser. Você acabou de cometer assassinato. Como é possível existir um apocalipse que fala. E demonstra remorso. Porém. Domslayer dá um tapa em Superman. O jogando com tudo no chão. Enquanto Domslayer fala. É uma longa e complicada história Superman. Antes que me ataquem de novo. Esperem. Vocês precisam saber. Eu tenho perspectiva agora. Eu sei que o apocalipse é o que eu era. E eu me arrependo de matar seu colega. A fúria essencial do que eu sou. Me obriga a fazer tais coisas. Mas tudo termina hoje. Vocês compreendem? E ele aponta. Para o apocalipse desacordado ao lado dele. Enquanto fala. Apocalipse. Matou milhões. Eu vou destruir a fera. Esses clones. Apagar todo o conhecimento sobre eles do universo. Começando com. E ele vai atacar o apocalipse. Porém. Ele escuta o Superman falando. Não. Superman fica entre o apocalipse. E o raio que Doom Slayer joga. Se defendendo com um pedaço de metal. E ele fala. Você acabou de matar um homem inocente. Como você pode julgar o que o apocalipse merece? Ele pode ser um assassino em massa. Mas o fato de você. Adquirir inteligência. Significa que tem o potencial para mudar. Para redenção. Ninguém mais morre hoje. Altere o curso dessa estação agora. Em peça de atingir a terra. Depois podemos conversar. Porém. Doom Slayer atinge novamente Superman. Enquanto fala. Você não escutou nada do que eu disse? Estes clones. Provam que o apocalipse está se espalhando. Ele é um vírus que existe apenas para destruir. Toda a vida no universo. A terra é o ponto central dessa infestação. Metrópolis. É o núcleo desse conhecimento. Em alguns minutos. A infecção será esterilizada. Então. É quando vemos várias pessoas em metrópolis. Olhando para o céu assustados. E Jimmy fala. Senhorita Lane. Senhorita Lane. Ele vai voltar a tempo de impedir isso? Não vai? Mesmo que ele tenha seguido o apocalipse. Tipo. No espaço. Eu. Eu acho que pode ser a hora de. E Lane fala. Não. Não é hora de nada. Ele é o melhor homem do mundo. Ele vai nos salvar. Ou morrer tentando. E Nude se afasta. Enquanto fala. Volta para mim meu amor. Volta para nós. Agora. Vemos Superman. E ele fala para os outros Supers. Nós não temos tempo para essa briga. Aço. E vemos Aço falando. Estive trabalhando nisso Superman. O chefe de fase aqui. Começou a hackear os controles da estação. Me dando uma entrada. E uma saída. Hora de vingar o nosso irmão. Alvan do mundo. Então. Vemos que ele abriu as comportas. E saem voando para fora. Enquanto Doomslayer grita. Não. Vemos eles voando fora da nave. Enquanto o cara fala. Esse cara não é único. Com tecnologia. Eu espalhei nanitas que vai fazer nossos ouvidos internos vibrarem. De acordo com o movimento de nossos lábios. Podemos falar no espaço. Mesmo sem respirar. E Superman fala. Boa cara. E cara fala. Acho que é o meu dia de arremessar apocalipse não? É quando vemos. Cara. Segurando o apocalipse desacordado. E Aço fala. Eu coloquei o núcleo do ciborgue na minha armadura. Escutem. Estamos perto demais da terra para desviar essa coisa. Nossa única esperança. E vemos todos eles do lado de fora. Tentando parar a nave. E Superman fala. É desacelerá-la? Tudo bem então. E na terra. Escutamos os jornais falando. Faltam dois minutos para o impacto. Estamos recebendo essa imagem. Corrigida. Relativicamente. De uma câmera da LexCorp. Oh. Estou vendo ele. É o... E todos começam a gritar. Superman. Vai Superman. E Lois fala. Eu te disse. Porém. A nave começa a entrar na atmosfera terrestre. Superman e os outros. Começam a pegar fogo. Devido a atrito. E Doomslayer fala. Eles estão conseguindo mesmo diminuir a velocidade da queda? O impacto pode não destruir toda a vida na terra. Mas com a barreira entre universos rompida. Certamente destruirá a mim. Eles me forçaram a mudar os meus planos. Se quero sobreviver. Para terminar isso tudo. Preciso reverter os motores. E usar esse impacto. Apenas para destruir um continente. E Aso grita para Superman. Os sensores dizem que está diminuindo a velocidade. Impossivelmente rápido. Esses motores ignoraram as leis da física. Mas ainda vai destruir a América do Norte. E qualquer kriptoniano abaixo dela. E Superman fala. Certo. Entendi. Todos vocês esperem até o último momento. Depois se afastem. Ajudem as operações de resgate. E cara fala. E quanto a você. E Superman fala. Sem discussões. Qualquer pequena desaceleração. Vai salvar vidas. Eu fico. E as notícias nos falam. Projeções agora mostram. Que em menos de um minuto. Irá atingir. Com alto grau de precisão. E muito assustado. O repórter fala. Ele vai atingir metrópolis. Então. Vemos que a temperatura está aumentando. E Jimmy fala. Está ficando quente. Se orienta Lenny. Quando eu posso dizer. Que foi bom te conhecer. E Lenny fala. Ainda não James. Ainda não. É quando vemos Superman pensando. Doomslayer. Mirou em metrópolis. Lois. Eu poderia chegar lá. Primeiro. E voar com ela. Para a segurança. Não. Você não pode escolher. Salvar uma vida. Em detrimento de outras. Ainda mais. Uma. Ao invés de milhões. E ele grita para os Supers. Vão. Aço. Tira os daqui. E vemos aço. Segurando Supergirl. E Superboy. E os tirando dali. Enquanto Superman grita. Agora entre eu e essa coisa. Só tem uma maneira de salvar as pessoas que eu amo. E eu vou fazer isso. Então. Vemos ele colocando toda a força que tem. Para desviar aquilo. E ele realmente consegue. Enquanto Lois fala. Ele conseguiu retardá-la. E Jimmy fala. Mas o impacto desses na baia. Então. Vemos que Superman. Desviou aquela enorme arma. Para o oceano. Porém. Ainda assim. É muito próximo de Metrópolis. Uma gigantesca onda. Se prepara. Para atingir Metrópolis. Porém. Lá embaixo. Está Superboy. Aço. E Supergirl. E Superboy fala. Isso vai me obrigar a ultrapassar todos os limites. Da minha telecinese tátil. E Aço responde. O mesmo para minha fonte gravitônica. Pronta Supergirl. E Supergirl fala. Estou. Vamos conseguir. Temos que conseguir. Porque lá vem a onda. Então. Supergirl. Usa o seu super sopro. Superboy. Usa os seus poderes. E Aço. Usa a sua tecnologia. Para barrar aquela enorme onda. E eles realmente conseguem. E vários repórteres. Vêem tudo aquilo de longe. Enquanto ouçam fala. Eles conseguiram parar a onda. E Lois fala. Algum sinal de Superman. E um homem responde. Aquele foi o impacto dos diabos. Ele pode ter afundado um bocado. Não sei se dá para ter esperança. Esperem. É quando vemos. O Superman se erguendo das águas. E ele caminha. Extremamente exausto. Porém. Ele está sem forças. E cai no chão. Enquanto Lois corre até ele. E ao chegar lá. Superman fala para ela. Eu voltei para casa. E Lois fala. Voltou mesmo. E um repórter fala. Superman. Você e seus amigos salvaram a cidade. Talvez o mundo. O que foi isso tudo? Porém. Antes de mais nada. Eles escutam. Doomslayer falando. Povo da terra. Eu lamento o que vai acontecer. Mas precisa ser feito. Aqueles que continuam recriando o apocalipse. Serão todos destruídos. E ele solta. Todos os três apocalipses na terra. Agora. Vemos um dos apocalipses. Atacando uma instalação. Enquanto pelo rádio. Escutamos alguém falar. Os apocalipses. Estão descontrolados. Eles estão atacando. Em alvos associados a destruição em massa. Reino. Dos apocalipses. E continuamos vendo alguém falar. Cilos de mísseis nucleares. Falhas geológicas. Laboratórios de. Armas viróticas. Porém. Vemos a Supergirl. Chegando no local. Enquanto ela fala. Ei apocalipse número dois. É você com a cara feia. E o apocalipse. Apocalipse se vira para ela. Enquanto ela dá um tremendo soco nele. O jogando longe. E ela fala. Se afaste da destruição da humanidade. E ela fala pelo relógio. Supergirl para Supertime. Vou tentar segurá-los aqui. Como estão indo com os outros. E Aso fala. Mal. Então. Vemos Aso. Ajudando uns soldados. Enquanto ele fala. Mal conseguimos manter uma linha de defesa aqui em Moscou. E do Havaí. Vemos Superboy lutando contra outro. Apocalipse. E ele fala. Meio no desespero aqui no Havaí também. Estou tentando atraí-lo de volta para a terra firme. Para longe da falha geológica. Outros metas. Que estiverem escutando. Toda ajuda é bem vinda. Agora. Vemos o Superman. Vendo pelo telão. A enorme nave. E ele fala. Entrar naquela torre. É a nossa prioridade. Esse Doomslayer. Seja ele quem for. Está deixando a destruição para seus lacaios por enquanto. E vemos. O Apocalipse. Deitado e sendo analisado. Nos laboratórios Star. E o Superman continua falando. Mas tem o pressentimento. Que isso é só uma distração. Dê-me alguma informação útil doutora Roche. Algo que ajude na luta. E a doutora fala. A estrutura dessa criatura é extraordinária. Ele se regenerou. Quase completamente. Desde que o trouxe aqui. Se Luthor tirou amostras de seus tecidos. Pode ter feito quase. Qualquer coisa com. Então. Vemos o Apocalipse acordando. E a doutora continua falando. Ele. Ele está acordando? E a outra cientista fala. Mas não tem nenhum sinal nos aparelhos. E o Superman fala. Não. Tira sua equipe daqui. Eu vou. Porém. O Apocalipse acorda. Enquanto fala. Não. Não. Superman sou eu. O erradicador. Você sabe que sou composto de pura informação. Quando meu corpo foi destruído. Eu saltei para a tecnologia alienígena. Que Luthor deve ter. Implantado nessa coisa. Para poder cloná-la. Levou um tempo para eu aprender a dirigir. E Superman. Segura os braços da criatura. Enquanto fala. Você está vivo. É isso que importa. E o Apocalipse fala. Mais do que isso. Eu sou sua melhor arma. Contra os Apocalipses. E o Doom Slayer. Agora. Vemos Doom Slayer. Em sua nave. E ele fala. A fenda nas paredes dos universos. Foi reparada. Iniciar a reconfiguração da estação. Mantenha a forma de torre. O máximo de tempo possível. Programe os motores informacionais. Para mandar. A estação em alta velocidade. Para o núcleo do planeta. Depois expanda as dimensões da estação. Para além do tamanho planetário. E vemos na projeção holográfica. O planeta explodindo. Enquanto Doom Slayer fala. Não permitindo o tempo. Para a evacuação. Antes do colapso final. Em singularidade. Removendo o Apocalipse. E todo o conhecimento sobre ele. Do universo. E então. Então. Eu poderei descansar. Agora. Vemos o Superman. Voando até um enorme. Acelerador. E Lois fala. Tem certeza disso? E Superman fala. O acelerador. Me permitirá alcançar a velocidade máxima. Antes que ele possa reagir. Lois. Assim vou poder invadir o universo. No interior daquela torre. E Lois fala. Bem. Obrigada. Cara da ciência. Mas o que queria dizer. Era. Você sofreu um bocado. Nas últimas 24 horas. O noticiário. Diz que os outros heróis. Estão começando a chegar. Você não poderia esperar até. E o Superman. Apenas olha para ela. Em silêncio. E entra. Para dentro do acelerador. Enquanto fala. Estarei de volta para o jantar. E Lois fala. Vai salvar o mundo? Então. Ele é disparado. E sai em alta velocidade. Enquanto a narração de Lois nos fala. Vamos comer fora hoje a noite. E o repórter fala. Agora tem algo se aproximando da torre. Está voando rápido demais. Para identificarmos. Com nossas câmeras. Será que é? Será que é? E o Superman. Entra com tudo na nave. Arrebentando tudo. E o jornalista. Continua falando. É o campeão do mundo. Senhoras e senhores. Superman. Está de volta em ação. E de volta. A batalha. Do Superboy. Ele se esquiva. Do soco do Apocalipse. Enquanto fala. Claro Apocalipse. É fácil para você dizer. E ele fala pelo rádio. Pessoal. Eu mal consigo contê-lo. Não posso fazer isso para sempre. É quando ele escuta alguém falar. Não vai precisar. A cavalaria chegou. E vemos vários heróis chegando no local. Incluindo Batman. E o Apocalipse. Apocalipse Erradicador fala. Monstro. Esses estão entre os melhores que a Terra tem a oferecer. Juntos vamos detê-lo. E dentro da nave. Dunslayer fala. Superman. Você tem que saber. Que isso é inútil. Deveria ter passado seu tempo. Confortando seus amigos. E o Superman fala. É uma boa ideia. Mas ao invés disso. E se eu impedi-lo de destruir o mundo. E Dunslayer fala. Tolo. Criança. Você está aqui para me enfrentar. E Superman o complementa. Até parece. Tenho coisas mais importantes para fazer. E ele sai voando dali. Enquanto Dunslayer fala. O quê? Por que ele tomou aquele túnel? Será que começou a entender como eu sou? Improvável. Ele tem que estar seguindo para o núcleo da nave. Mas mesmo naquela velocidade. Levará décadas para ele. E o Superman. Começa a partir para o núcleo da nave. Enquanto Dunslayer grita. Não. Ele conhece a planta do universo interno da estação. Iniciar a ativação dos motores informacionais. Agora. Então. Vemos todos os heróis. Partindo para cima. Daquele apocalipse. Enquanto Superboy fala. Não dei moleza para ele. E em outro local. A Supergirl. Fala para os outros heróis. Que chegaram para ajudar. Continuem forçando. Nós vamos conseguir. E Aço fala. Ele está sentindo. Continua em cima. Agora. Superman chega em um local. Enquanto pensa. Devem ser esses. E ele vê. Uma enorme estrutura. Enquanto fala. Os motores que o Dunslayer. Está usando para controlar a nave. Então. Vemos o Erradicador. No corpo do apocalipse. Erguendo seus punhos. Enquanto fala. O que é melhor. Raiva. Ou inteligência. Creio que acabamos de descobrir. Enquanto dá uma tremenda pancada na cabeça. Daquele apocalipse. O afundando no chão. E o Batman fala. Você conseguiu. Você o derrubou o Erradicador. E o Erradicador fala. Eu. Eu. Eu estou sentindo. Tanta fúria. Eu acredito que a mente do apocalipse. Está despertando. Tentando recuperar o controle. Sobre esse corpo. Eu não sei o que isso vai significar para mim. Digam aos laboratórios Star. Para se aproximarem. E conterem essa criatura. Eu preciso continuar na batalha. Enquanto ainda posso. Então. Vemos a Tana. Usando o seu poder. E de volta a Superman. Vemos ele chegando a uns controles. Enquanto pensa. Aquela linguagem alienígena de novo. Como. Nada que eu tenha visto antes. Se eu pudesse traduzi-la. Poderia ganhar alguma informação sobre. E ele vê. A batalha de Supergirl. Contra um apocalipse. Enquanto pensa. Uau. Aquele deve ser o apocalipse. Que cara diz. Ter arremessado no túnel. O que desapareceu. O relógio cósmico indica. Que milhões de anos se passaram. E ele tem estado consciente. E raivoso. Todo esse tempo. Mas. Isso significa. Agora. De volta ao erradicador. No corpo do apocalipse. Ele fala para Aço. Estamos ficando sem tempo. Não vou manter o controle desse corpo. Por muito tempo. E Aço fala. Nós podemos enfraquecê-lo. Deixar você terminar. E o erradicador fala. Não. Superboy. Aço. Nós três. Uma vez tentamos envergar. O manto do Superman. E continuamos a tentar. Ser dignos dele. Se houve alguma ocasião. Para deixá-lo orgulhoso. É o dia de hoje. E vemos eles partindo dali. E Doomslayer. Vendo aquilo. O fala. O Superman. Alcançou os motores. Ele pode adquirir o conhecimento. Que busca. A qualquer momento. Motores informacionais. Na potência máxima. Ignorar. Todos os parâmetros. De segurança. Libera as energias. Que nos levaram a morte. De apocalipse. Superman precisa ser detido. Então. Vemos que Superman. Foi envolvido. Pelo poder. Daquela bola de energia. Enquanto é sugado para dentro. E a narração. De Doomslayer fala. Superman. Será destruído. Agora. Vemos Aço. E Superboy. Com outros heróis. Lutando contra um apocalipse. E escutamos. Um jornalista falando. Para quem acabou de nos sintonizar. Essa é a situação. Um segundo apocalipse. Foi derrotado em Moscou. E em outro lugar. Vemos a Supergirl. Lutando contra a apocalipse. E a notícia continua. Enquanto no Kansas. Supergirl. Continua sua luta. Desesperado contra um terceiro. E na costa de Metrópolis. A torre alienígena. Parece estar. Afundando nas profundezas. E um mundo expectante. Faz uma única pergunta. O que aconteceu com o Superman? E vemos o Superman. dentro do motor informacional. E ele fala. Eu estou dentro do motor informacional. Não estou? O Doom Slayer. Pensou ter me destruído. Mas. E vemos. Aquele ser. Tecnológico. Falando com ele. E o converti em informação. Para falar com você. E Superman fala. Eu pensei que havia uma inteligência envolvida. Você imaginou o seu caminho para cá. Correto? O que você é? Reino dos Apocalipses. Capítulo final. E vemos que aquela criatura. Mostra para Superman. A sua forma antiga. Enquanto fala. Eu era uma criatura. Sonda. Outro universo. Reunir. Informação. Acidente. Curando. E vemos. Que ele mostra que sofreu um acidente. E estava tentando se curar. Porém. Lex Luthor interviu. Enquanto a criatura fala. Alguém interferiu. Então um daqueles. Deixado aqui. Mudou. Aprendeu tudo. Dominação. Indefeso. Sozinho. É quando vemos. Que Doom Slayer. Na verdade. É o apocalipse. Que Supergirl. Jogou naquele túnel. E Superman. Vendo tudo aquilo. Fala. Eu vim para esse mundo. Como você. Indefeso. E vulnerável. Está repleto de pessoas maravilhosas. Eu lhe garanto. Você não está sozinho. Existe alguma maneira. Que você possa voltar para o seu universo. Eu posso ajudar de algum modo. E o ser fala. Mostrando agora. Reparar. E ele mostra Superman. A peça que precisa ser consertada. E Superman fala. Sim. Eu entendo. Eu posso fazer isso. E a criatura fala. Mas. Tempo curto. Morte. Mundo. E mostra Superman. O que Doom Slayer. Estava preparando para a terra. E Superman assustado fala. Então preciso sair daqui. Você poderia. E a criatura. Transforma Superman. Em sólido de novo. Enquanto fala. Sólido de novo. Me salve Superman. Salve o mundo. De volta. A batalha de Superboy. Vemos o Erradicador. Falando pelo corpo. Do Apocalipse. Eu. Eu não posso continuar controlando esse corpo. Por muito mais tempo. Só temos alguns minutos. Antes que a mente do Apocalipse. Retorne o controle. E Supergirl fala pelo rádio. Então não se preocupe comigo Erradicador. Vá ajudar o Carl. Enquanto vemos. A Supergirl. Lutando contra um Apocalipse. Usando sua visão de calor. Enquanto ela fala. Entre na nave. O restante de vocês. Uma mãozinha seria bom. É quando vemos a Tana. Levando todos. Para ajudar Supergirl. Enquanto usa seus poderes. E na nave de Doomslayer. Vemos ele falando. Só mais alguns minutos agora. E então. Apocalipse será finalmente derrotado. É quando ele escuta Superman falando. Não. Apocalipse. Terá finalmente vencido. Como tantos tiranos. Você mataria milhões. Só para compensar suas próprias deficiências. E Doomslayer. Gritando fala. Deficiências? Você ousa dizer isso? Quando só eu. Me atrevo a ar. Superman. Passa por Doomslayer. Voando. Enquanto fala. Bem. Pelo menos. Duas deficiências. Autodepreciação. E uma mira terrível. E ele vai até os controles. Da nave. Enquanto une um cabo. E fala. Eu fiz um novo amigo. Alguém. Em que nem você. Nem doutor. Estavam interessados. Foi um encontro com ele. Que o evoluiu ao seu estado atual. Porque você só podia lidar com esse encontro. Como se fosse uma batalha. Eu calculo 4 minutos. Antes dessa estação chegar ao núcleo da terra. Mas irá para casa em 3. Obrigado pela tradução. É quando vemos. Doomslayer. Chegando até Superman. Enquanto fala. Não. Eu reverterei isso. E Superman fala. É por isso que eu estou aqui. Para garantir que você não faça isso. E eles entram em confronto. E de volta a batalha de Supergirl. Vemos ela falando. Você ainda não entendeu? Você não vai passar por mim. Não vai ameaçar o meu lar. E você vai cair. E vemos todos os heróis. Partindo com tudo. Para cima daquele apocalipse. O fazendo tombar. O esforço é tremendo. E cara quase desmaia. Porém. Superboy. Asegura enquanto fala. Uau. E Supergirl fala. O outro foi. E Superboy fala. Sim. Agora só tem aquela torre. E Aço fala. Esperem. Meus sensores em Metrópolis. Estão captando sinais de viagem. Interdimensional. Iminente. Vindos da estação espacial. Temos que avisar o Superman. Diga aos outros. Para trazer uns apocalipses. E vemos eles. Levando os apocalipses. Enquanto o Aço fala. Nós vamos direto. Para aquele poço. E dentro da nave. Vemos Doom Slayer. Atacando Superman. Enquanto fala. Caia. E continua atacando. Enquanto fala. Caia maldito. Ele dá um soco no rosto de Superman. O fazendo sangrar. E Superman fala. Ah. Um velho amigo me ensinou. Ele chamou. De cansar o oponente. E vemos Superman. Sendo afundado no chão. Enquanto Doom Slayer. Furioso. O grito. Agora. Agora eu posso. Estende seu punho. Para dar um soco em Superman. Enquanto a lâmina. Em seu antebraço. Começa a crescer. E Superman fala. Se deixar dominar pela raiva. Ao invés de agir com inteligência. Eu acho que mencionei. Meu maior poder. E vemos. O Erradicador. No corpo do apocalipse. Chegando. E dando uma tremenda pancada. No Doom Slayer. Enquanto Superman fala. Eu faço amigos. Com facilidade. Agora. Vemos uma enorme cratera. E os heróis. Levando. Os apocalipses desacordados. Enquanto Supergirl fala. Eles vão usar esse aí. Em trabalhos de engenharia civil. E Aço fala. A travessia dimensional. Irá afetar objetos. Numa curta distância da torre. Há um meu sinal. E eles jogam. Os três apocalipses. Naquela fenda. Enquanto Aço fala. Joguem eles. E Superboy fala. Isso não foi legal? E Supergirl fala. É mesmo o meu dia de fazer. Esse tipo de coisa. Agora tudo do que precisamos é. Ouvir alguma coisa de Cal. E do erradicador. E dentro da nave. Vemos Doom Slayer. Se erguendo. Enquanto fala. Isso não está certo. Vocês não deveriam trabalhar juntos. Vocês são assassino. E vítima. E Superman fala. Mas o negócio é esse mesmo. É isso que você não entende. O que o lutor jamais entendeu. Somente uma criança procura forçar. Uma solução simples. Para um problema complexo. Essa mentalidade matou mais pessoas. Do que o apocalipse. Jamais matou. Nós estamos do mesmo lado. Porque. As coisas são complicadas. E ele dá um enorme soco na cara. De Doom Slayer. O fazendo sangrar. Agora. Vemos o erradicador. Perdendo o controle do corpo do apocalipse. Enquanto fala. Eu. Eu. Não me resta muito tempo Superman. Nós só temos segundos. Você precisa me deixar aqui. Se eu me tornar apocalipse novamente. E começar a lutar contra você. Ele alcançará os controles. E Superman fala. Você vai. Meus amigos lá fora encontrarão uma solução. Vou manter o Doom Slayer aqui. Quem sabe. Eu posso encontrar. Um caminho. Para voltar. Doom Slayer. Começa a se erguer. Enquanto o erradicador fala. Oh Cal. Tem sido uma honra lutar ao seu lado. Tentar viver pelo seu exemplo. E ele agarra Superman. O jogando para fora da nave. Enquanto fala. Mas o mundo precisa do Superman. E Superman grita. Não. Esse é o meu trabalho. Não se sacrifique por. E do lado de fora. Ele escuta a cara falando. Cal. Ela segura seu braço. E o arrasta dali. Enquanto fala. Temos que sair daqui. E a fenda começa a se fechar. E Superman fala. A estação cooperou com ele. O deixou me arremessar para fora. Todos vocês. Tentaram seguir minhas pegadas. Mas isso os coloca em tanto perigo. Custou o erradicador. Sua vida. Eu não sei se isso é. E cara fala. É claro que é. Seu exemplo permitiu que ele fosse um herói até o final. Seu exemplo salvou bilhões de vidas. É claro que é uma coisa boa. E Superman sai dali voando com cara. Enquanto cara fala. Você sabe. O que seria bom para você agora? E vemos ele chegando até Lois enquanto fala. Sim. Tempos depois a noite. Vemos Lois e Clark jantando. Enquanto a narração nos fala. Vai ser bom. Voltar para casa. E Lois brinda. Enquanto fala. A nós. Aço e o resto dos seus amigos estão consertando aquele buraco no oceano. Os chineses querem fazer do Superman um cidadão honorário. E Clark fala. Não vamos entrar nessa de novo. E Lois fala. O Superman ciborgue está numa caixa nos laboratórios Star. E você sobreviveu. E salvou o mundo. Então. Como eu uma vez perguntei ao caçador de Marte. Por que a cara triste? E Clark fala. Eu gostei de ter toda a turma do meu lado. Mas. O sacrifício do erradicador. O que ele disse. Eu não quero a família Superman pensando daquele jeito. Eu não gosto de pessoas sacrificando suas vidas por mim. Eu sou apenas essa pessoa. E Lois fala. Você pensando desse jeito. É o motivo pelo qual eles pensam daquele. E Clark fala. Se as pessoas soubessem. Se apenas eu pudesse contar a elas. Que eu sou. Somente eu. Clark Kent. E Superman. São pessoas diferentes. Essa é minha única mentira. As vezes eu queria contar para o mundo. Mas quando Luthor descobriu. Eu pensei que poderia resolver as coisas entre nós. E Lois fala. Ora. É claro que não poderia. Era o Luthor. Ele nunca conseguiria ver a floresta. Mesmo com um letreiro dizendo. Floresta. Escute. As pessoas sabem da coisa mais importante sobre a sua identidade. E quem quer que eles sejam. Você é como eles. Um ser humano. Enquanto ela segura sua mão. E ela continua falando. Hitler diz que faria o super homem. Stalin. Era chamado de homem de aço. Mas não. É só olhar para você. E as pessoas sabem. Elas simplesmente sabem. Elas sabem. Que o verdadeiro Superman é. É esse cara decente. Clark. Com um sorriso bobo. Que às vezes é um pouco antiquado. Que vive uma vida completa. Que se apaixonou. E se casou. Clark. Não foi vir de Krypton. Que fez você o Superman. Marta. E Jonathan o fizeram. E é com suas dúvidas. E medos. E com sua absoluta recusa. De se colocar acima de qualquer um. Você os deixa orgulhosos. A cada dia. E vemos um sorriso. Na face de Clark. E ele fala. Uau. E Lois fala. É bem. Você não ouve esse tipo de coisa o bastante. Agora. Cala a boca. E me leva para a cama. E eles saem dali. Extremamente felizes. Enquanto Clark fala. Sabe. Eu saí numa jornada para encontrar a América. E com um único discurso seu. Sobre como todos estamos juntos nisso. E Lois fala. Viu. Agora você está entendendo. E eles saem dali abraçados. Enquanto ela complementa. Sempre esteve aqui. O tempo todo. Fim. Então galera. O que acharam dessa história. Comentem aqui embaixo. Curtam. E nos ajudem bastante. Compartilhando. E até o próximo vídeo. Valeu.